Isso aqui devia ter em toda hamburgueria e em todo restaurante. Já comecei ralando meu queijo ali e eu usei o queijo mussarela, mas você pode escolher outros queijos também, ou fazer uma mistura. A mesma quantidade que tinha de queijo eu coloquei de arroz, e vai acompanhando aí porque isso vai ficar perfeito, de verdade. Decidi colocar um peito de peru que tinha ali também e vou colocar dois ovos. E relaxa que eu vou deixar na descrição exatamente a quantidade que eu coloquei aí. Depois de colocar os ovos eu vou dar aquela misturada pra poder sentir e ver como tava a liga. Aí precisava de um pouco de farinha e eu coloquei 100 gramas de farinha. Eu tô falando a quantidade aqui, pessoal, vocês não sabem quanto eu coloquei de queijo e de arroz, mas como eu disse, vai estar na descrição. Coloquei ali uma pimentinha, coloquei a pimenta caiena que já tinha aqui em casa. Coloquei um pouquinho de orégano também pra dar um gosto e um pouco de páprica defumada. Mas vocês podem escolher o tempero que vocês quiserem, que vai ficar muito bom também. E aí dependendo do queijo que você usar vai precisar colocar um pouquinho de sal. No meu precisou, mas foi pouca coisa. Depois mistura bem a massa até ela ficar assim. Depois é só tampar e levar pra geladeira. Aproveitei que eu ia cortar o cabelo e deixei na geladeira por duas horas. Quando eu voltei, eu peguei e boleei desse jeitão aí. Mas vocês podem fazer também do jeito que vocês quiserem. Depois de bolear todos ali, foi só fritar e eu fritei em temperatura média. E vocês podem deixar dourar o tanto que vocês quiserem. Eu gosto desse jeito aí. Então já tirei e vou mostrar pra vocês. E se vocês gostarem, já me marca aí e bota no seu comércio que vai ser sucesso. Vocês vão ver. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.